Oi, gente! Está começando mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem. Aproveito que está agora no comecinho do vídeo, deixa seu like pra mim que me ajuda muito e só hora! Bem, hoje várias coisas a se fazer com pouco tempo, então vou dar o máximo de mim, inclusive cortar a grama, porque eu estou o que? Me sentindo no Pantanal. Vem aqui pra você ver o jeito que tá a grama. Estou muito por esses dias aqui, né? E mato brota quando a chuva vem, não só mato como as plantinhas também, né? Estou assim, me sentindo no Pantanal e preciso cortar essa grama. Um dos motivos que eu quero acabar com isso daqui, com a grama, além de eu ter que replantar ela a cada dois anos, é isso daqui, é mais mato do que grama. E eu não sei o que eu vou fazer, porque os gatinhos, ensinei eles desde pequenininha a usar caixinha de areia e tudo mais, só que eles dão preferência a fazer na terra. Então, quando eu acabar com a grama aqui, vou ter que voltar com a caixinha de areia pra eles, porque eles se recusam a usar. A caixa de areia fica parada e eles gostam de fazer na terra mesmo. Ou seja, eles procuram os espacinhos que tem vários, ó. Ali tá com muito mato, não dá nem pra mim mostrar pra vocês, mas tem vários lugares assim de terra, ó. E é a hora que eles fazem as necessidades deles por aqui. Você só vê montinhos, ó. Por exemplo, aqui, ó, é um montinho. Então, você pode ter certeza que ali tem. Então, é isso daí. Um dos projetos hoje é cortar essa grama. Nós estamos aqui com uma videira totalmente desgovernada, descabelada, mais doida do que a dona. Porque olha aqui onde que tá. Dá um jeito de amarrar ela, porque esses galhos que estão maiores, eles estão todos com caixinho. Tá vendo? Olha. Olha. Ali, caixinho também. Então, não sei se eu corto ou se eu amarro pra lá. Só sei que assim, no meio do caminho, não vai ficar, não. Ela tá bem desgovernadona, sabe? E o incrível é que tem uva aqui de duas cores, olha. Olha, ali, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Bem aqui, ó. Tem um roxinho e tem verde no meio. Sendo que o pé... Tinha dois pés de duas qualidades de uva mesmo. Só que morreu. O outro era aqui, ó. Tá vendo? Ali, olha, tem caixinho. Deu uns caixinhos muito pequenininhos. O ano passado, deu uns caixos bem grandes. Esse ano aqui, os caixinhos estão bem pequenininhos. Não sei se elas começam verde assim, depois vão ficando vermelha. Não sei. Não sei. Olha lá, ó. Pega no flagro, mostrando pra vocês aonde que a linda vai fazer as coisas dela. Se recusa a usar caixinha de areia. Já tentei várias marcas, já tentei de tudo. E ela ensinou o Dindim que a terra é melhor. Então, ele também não usa. É sobre isso. E agora, vou dar um jeito nessa lucinha que ontem aqui foi a noite do pastel. Que foi o vlog passado que eu mostrei pra vocês. É tripé no meio do caminho, né? E guardar essas coisas aqui do mercado que ontem não consegui guardar. No vlog anterior foi vlog de mercado. As compras no atacadão. Então, tenho isso aqui pra guardar. A casa tá em ordem. Dia está bem ensolarado assim, do jeito que vocês iram. E eu tenho também, fora guardar essas compras, lavar as frutas, picar, enfim. E ontem, no freezer, eu soquei tudo lá dentro. Não arrumei nada. Mas, como eu sempre falo pra vocês, eu aprendi a ser aquela pessoa desacelerada. E cada dia a mais, eu tô me aperfeiçoando nisso. Então, é sempre um passo de cada vez. Minha meta principal é cortar aquela grama, porque eu quero lavar o quintal. Como ficou vários dias aqui com chuva, caiu muita sujeira do telhado e da calha e eu não consegui lavar. Então, ontem foi o primeiro dia de sol, hoje é o segundo. Então, hoje eu quero cortar a grama e lavar o quintal. Aí, fruta, essas coisas, se não der tempo, faço amanhã. Mas, vou começar guardando essa louça. Guardando essas comprinhas aqui que ainda ficaram. Porque de geladeira eu já coloquei tudo pra guardar, como eu falei pra vocês. E dar um jeito na louça. Aí, sim, eu vou ali pra grama. Primeira vez que eu vou pegar um cortador de grama na vida. Sempre é o Beto que corta a grama, mas o mato tá muito alto. Não vou ficar esperando, não. Então, bora lá. Vou dar o meu melhor. Se eu não conseguir, eu simplesmente paro. Mas o importante é tentar, né? Então, bora lá. Então, bora lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto